O que é a perspectiva de género? Decorrente do nosso projeto, vamos agora falar das percepções das pessoas envolvidas nos estudos de género sobre os impactos ao nível pessoal e profissional destas áreas do conhecimento. Das entrevistas que fizemos a estudantes e a docentes, percebemos que as pessoas nos dizem que quando começam a utilizar uma perspectiva de género no que ensinam e investigam, deixam de ficarem diferentes e todas as mudanças se alastram a diferentes áreas da vida. Por exemplo, algumas pessoas disseram que admitiram ter maior atenção, ou passarem a ter maior atenção às formas como as mulheres e os homens eram representados nos diversos meios, como a publicidade, a arte, a escrita, e admitiram também que quando começaram a fazê-lo eles já não conseguiram parar de o fazer e ficaram mais atentos às desigualdades à sua volta e começaram também a questionar essas mesmas desigualdades. É como se os horizontes se tivessem ampliado e o conhecimento se tivesse aprofundado. Surgiu também a consciência de que há, simbolicamente, lugares de fala. No fundo, quem estuda, leciona, investiga nestas áreas, toma consciência de que as pertenças individuais e as suas intercessões afetam de alguma forma o modo como cada um de nós lê a organização social, desempenha os seus papéis e muitas vezes estamos em lugares de privilégio ou de subordinação que nem sempre são conscientes e nem sempre são criticados. Muitas pessoas dizem que nunca tinham ouvido falar em termos como a interseccionalidade e isso fê-las pensar nas diferentes formas de ser e de estar. Houve ainda quem assumisse que sentiu que mudou propriamente como ser humano porque as experiências que dinamizou para a aprendizagem, as experiências pessoais levaram como que o mundo para dentro da sala de aula e essas experiências eram comuns não só a docentes, mas também a estudantes. Houve mudanças ao nível, por exemplo, também das questões profissionais, nomeadamente ao nível do trabalho de equipa, ao nível da mobilização dos saberes interdisciplinares, também o reconhecimento de que há atividades que provavelmente têm que ser visibilizadas e têm que ser reforçadas com dispositivos teóricos e metodológicos que ainda estavam incipientemente adquiridos. E as pessoas começaram também a introduzir alterações nas matérias ensinadas, nos conteúdos pedagógicos, nas próprias dinâmicas pedagógicas que mobilizavam em sala de aula para ensinar as temáticas de género em diferentes áreas do saber. Também começou a reconhecer-se que o trabalho desenvolvido passou a ter mais legitimidade científica e isso teve efeitos positivos, embora sejam ainda lentos, por exemplo, na progressão da carreira, na carreira das pessoas dentro da academia e também na visibilidade da própria investigação. Algumas docentes sentiram também que o efeito da conscientização, no sentido de Paulo Freire, foi muito mais evidente em estudantes que não estariam à espera de abordar-se estas temáticas em áreas que não estavam muito associadas às questões de género, áreas, por exemplo, nucleares dos currículos, que depois, quando perceberam que aqueles assuntos também diziam respeito ou que também estavam associados àquelas áreas, sentiram mudanças, mudanças essas positivas e muitas vezes tenderam a discutir os assuntos já fora da sala de aula. E isso foi muito perceptível e bastante positivo para as mudanças verificadas. Por exemplo, muitas pessoas, quando questionadas sobre as motivações para se envolverem nestas áreas, referiram motivos, alguns deles inusitados, alguns deles inesperados. Por exemplo, num caso de estudantes envolvidos em movimentos ativistas, disseram que envolveram-se nestas áreas porque o seu ativismo não levava em conta as questões de género e isso passou a ser importante para eles e, por isso, quiseram aprofundar o conhecimento. Em termos de mudanças institucionais e ouvindo as nossas pioneiras, verificámos que elas próprias admitiram que os progressos não foram lineares, houve progressos lentos e, inicialmente, havia algumas barreiras que eram abertas. Por não serem pessoas reconhecidas nas áreas, porque aquelas áreas não eram áreas do mainstreaming científico, mas depois com os financiamentos, aquelas barreiras passaram a ser barreiras veladas com sorrisos amarelos. No entanto, foi difícil o progresso da área e continua a ser difícil devido à tendência para a menorização destas áreas no conhecimento científico e, no fundo, na academia como um todo. Também a utilização de metodologias de natureza qualitativa e de certas técnicas mais interpretativas da realidade que vão voz às pessoas tendem a ser vistas como nas margens do mainstreaming científico e isso leva a que seja necessário mais esforço para haver reconhecimento científico do pensamento criado dessa forma e do conhecimento científico criado por via de metodologias qualitativas. Mas, em síntese, nós podemos dizer que todas as pessoas entrevistadas reconheceram que, uma vez postas as lentes de género, é impossível retirá-las, é impossível regredir na vontade de aprofundar o conhecimento e isso depois tem impacto a todos os níveis na vida pessoal, social, profissional. Ainda que continuemos a enfrentar barreiras dentro e fora da academia, na sociedade como um todo, fruto de movimentos conservadoristas, fruto de fatores estruturais que ainda estão na base da sociedade e que importa continuar a desconstruir e a combater para que possamos efetivamente produzir conhecimento que seja emancipador e útil para a gestão do bem comum.